Bom dia, gente da família de Marga. Ei, meu pai, estamos aqui para mostrar um pouquinho da nossa rotina de manhã. Fala, pai. Bom dia, minha gente. Mais um dia de luta aqui, ó. Sofia aqui, ó, vai ao colégio. Todo dia a rotina dela, gente, é braba. Cinco e meia da manhã ela já tem que estar em pé, já tomar banho, tomar café para poder se arrumar para ir para o colégio. Porque o homem não dá de prazer, tem que ser a minha cara. Aí, dela, tem todo dia a rotina essa daí, ó. Quando estava online, não. Agora estava machado um pouquinho, seis e pouco. Mas agora, como é presencial, todo dia tem que parar para não perder o colégio. A aula tem que acordar cedo. Por isso que eu digo, gente, povo brasileiro, se todos os pais fazerem isso com seus filhos, mais tarde ele não vai se arrepender. Porque, principalmente, o estudo hoje, na vida de uma criança, é fundamental, é o estudo. Se quiser ser alguém na vida, tem que fazer igual a Sofia, ó. Não ter preguiça de levantar, de tomar seu banho, tomar seu café, se arrumar para poder ir para o colégio. Porque... Preguiça, na verdade, preguiça deu, né? Mas tem que levantar. Porque todos os pais e mães que fizeram isso, não vai se arrepender na frente, que o filho vai ter um futuro. Porque quando o pai se for, eles estão e vão pensar, pô, meu pai se interessou por mim, e agora eles também vão ter filhos na frente, né? Já vai fazer a mesma coisa. É por isso que eu digo, hoje em dia, quem for pai e mãe, tome cuidado com seus filhos, porque o estudo hoje é fundamental. Porque, gente, a pessoa é estudada, já está difícil as coisas, e dirá que se a pessoa não tiver o estudo. Porque, de agora em diante, as coisas vão mudar, então está mudando e já mudou. Se a pessoa não colocar seus filhos na escola, mais na frente, ele vai se arrepender, porque não colocou. Porque o que mais acontece na vida aí da gente hoje, é que a gente vê, assiste na televisão aí, aqueles filhos que não estudam, não dá nada bom. Só vai dar de cabeça para os pais. É por isso que eu digo, os meus, graças a Deus, eu não tenho o que dizer que estudam, e graças a Deus, enquanto eu tiver vida, saúde, força e coragem, a minha luta é essa, todo dia, não ter preguiça de igualar seu filho na escola. Porque, hoje em dia, o estudo é fundamental. Vem, Sofia. Bora aí, vem. Hoje ela já está arrumadinha aqui, ó. Aqui, ó, gente, de calça, né, que eu não tenho fardo, né, mas meu pai ainda vai encontrar. Essa bruta que minha mãe já comprou, eu tenho, né, como eu estou gato, é, gente, tem um recado que eu tenho para passar aqui, que quem tiver seu filho, pode, bote para estudar, porque o estudo é fundamental, gente, é só isso. E tchau. Pois é, filha, vá com Deus, e Nossa Senhora, e bom estudo, viu? Juízo, viu? Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Se inscreva e dá um like, senhor. Se inscreva e dê um like no canal e siga nosso Instagram, viu? Tenha um bom dia para todos. Tchau, tchau, tchau.